E vem comigo que essa aqui é grande sucesso aí, eita que essa aqui é demais, essa vai especialmente pra toda a equipe da G Produções e o nosso canal Nostágico. Amiga, quero te contar como está lá em casa, eu era tão feliz e muito bem amada, hoje isso faz parte do passado. Ele não dá mais atenção quando chegar em casa, ou fala comigo, me deixa alagar, não aguento mais essa humilhação. Ele só quer viver agora, necessita pensar, mandando ódio, cantando mensagem, e se lembra mais que eu existo. Desisto, desisto, pode ir embora, não te quero mais, siga sua vida, me deixe em paz, eu vou fazer tudo o que você me faz. Ele só quer viver agora, necessita pensar, mandando ódio, trocando mensagem, e se lembra mais que eu existo. Desisto, pode ir embora, não te quero mais, siga sua vida, me deixe em paz, eu vou fazer tudo o que você me faz. Quando ele chega em casa, tudo abandonar, já não tem mais amor nas coisas que eu faço, pra mim agora é um tanto faz. Agora só cuido de mim e vamos avisar, falar com as amigas, tocando mensagem, não importa mais, agora eu sou feliz. Ele tem perdão pelo abandono, cheio de promessas, carinhos e sonhos, achando que eu vou cair nessa. Pra mim, pra mim, você já é passado e o futuro eu já tenho, já arranjei alguém pra descobrir o seu tempo, das horas que você me deixava sozinho. Ele tem perdão pelo abandono, cheio de promessas, carinhos e sonhos, achando que eu vou cair nessa. Pra mim, pra mim, você já é passado e o futuro eu já tenho, já arranjei alguém pra descobrir o seu tempo, das horas que você me deixava sozinha.